E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcela Pontes, trazendo hoje um vídeo de curiosidade, galera. Então, muita gente tem feito vídeos aí, os tops memes da Copa, os 10 mais memes e tal, e um meme tem se destacado bastante nesses vídeos virais aí aqui do YouTube, que é aquele meme daquela pessoa loira segurando a bandeira com aquele olhar misterioso, né? Tanto que tem vários vídeos aqui no YouTube com o nome de meme misterioso. Aí eu te pergunto, você sabe quem é aquele meme misterioso? Irineu, você não sabe nem eu. Você sabe o nome dele ou dela, né? Porque não dá bem de distinguir se é um homem, se é uma mulher, né? Mas hoje você vai ficar sabendo quem é. E será que é brasileiro? Será que é brasileira? Não sei. Também você vai ficar sabendo nesse vídeo. O site The Ecosports fez uma matéria a respeito desse meme misterioso. E lá ele falou quem que é o nome dessa pessoa, né? E a gente vai estar trazendo isso pra vocês. Então, galera, esse é o Marcelotec Curiosidades, né? Então, bora pro vídeo. Bem, pessoal, então uma das dúvidas que não sai aí da cabeça de muitos brasileiros é quem que é aquele meme da Copa, né? O nome dele é Yuri Torsky. Torsky, eu acho que é assim que se pronuncia. Nasceu na cidade de Mirny, que fica a quase 10 mil quilômetros de Moscou. Ele comprou aquela bandeira quando ele fez uma viagem, parece que na Guiana Francesa, uma coisa assim. Atualmente, porém, ele mora em Samara, que foi onde aconteceu o jogo do Brasil e México, né? E Yuri trabalha no Centro Espacial da Samara. Olha só o cara que trabalha no Centro Espacial da Samara. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Ele tem 34 anos e ele contou que comprou a bandeira do Brasil em 2011 na cidade de Cayenne, na Guiana Francesa. Ele também afirma que pretende continuar apoiando o Brasil, apesar dele não seguir a seleção aí nos próximos jogos, porque ele disse que não tem como viajar para outras cidades. Ele ficou muito feliz de ver o Brasil na cidade dele, assim ele disse, né? E o responsável foi descobrir quem é essa pessoa, foi o Bahre Nepossiano. Ele é leitor do site ou correio e ele disse que não foi muito difícil. Depois que ele começou a ver lá, ele deu umas pesquisadas e ele disse que tomou mais essa iniciativa para descobrir quem era essa pessoa, porque já tinha várias outras pessoas tentando se passar por ele e até ganhando em cima disso, né? Ele tem vários Twitters, tem páginas no Facebook já com o nome dessa pessoa, do Yuri lá, dizendo se passar por ele e estava pedindo aí patrocínio, sei lá, uma coisa assim. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! Inclusive, pessoal, uma dessas contas do Twitter já está com mais de 63 mil seguidores e 176 postagens. E tem gente se passando por isso, então é meio sacanagem fazer isso, né? Bem, então, galera, essa é a notícia de hoje. Espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Se você gostou, já dá o seu like aí, beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus e eu fui! E aí 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 E aí